Oi Book Crushers, aqui é o Ir Beneto, nós estamos em mais um vídeo para o Blog Game Instante Hoje eu trago para vocês, como todo começo de mês, o nosso diário de leitura Com as leituras realizadas no mês de março e mês passado eu consegui ler a incrível média de nove livros Sim, foi exatamente isso que vocês escutaram, nove livros no mês passado Por ter sido bastante coisa, eu vou tentar ser o mais conciso possível nesse vídeo Mas eu espero de verdade que vocês gostem e continuem comigo até o final Vamos lá? Bom, e para começar vamos falar rapidinho sobre os livros que já tiveram vídeo aqui no canal E no mês passado eu fiz vídeo para Nunca Jamais e Angel Fall, A Queda dos Anjos, da Susani e da Colin Hoover e da Terry Fisher Para quem quiser assistir ao meu Book Talk comentando sobre esses dois livros Completamente diferentes, mas igualmente insanos, eu vou deixar o link aqui em cima no canal Se não me engano foi o nosso último vídeo e sério, foram duas leituras muito, muito, muito ótimas Por razões completamente diferentes e eu espero de verdade que vocês gostem do outro vídeo Agora falando das outras leituras, o primeiro livro físico que eu li em março foi A Marca de Atena, do Rick Ryder O terceiro volume da série Os Heróis Olimpo Depois do final de O Filho de Naturno eu simplesmente não consegui me segurar e eu precisava ler a continuação da série Nesse terceiro volume aqui é finalmente o encontro do acampamento meio-sangue com o acampamento Júpiter E as coisas não saem exatamente como esperávamos, ou saem exatamente como esperávamos, eu não sei E o livro foi tão frenético quanto anterior, finalmente temos os sete heróis da profecia reunidos E ele é o que tem o Clifford Ranger mais arrebatador, que eu posso dizer assim da série Até o momento foi o desfecho que você fica mais... What? Entretanto, nem tudo foi tão perfeito assim em A Marca de Atena O Riordan realizou algumas escolhas que eu não entendi o porquê Por exemplo, a exceção Tinha um triângulo amoroso aqui que eu não sei porquê que ele fez isso Eu realmente não vi nada que acrescentasse a história Muito pelo contrário, as partes que tinham essas interações sobre o triângulo amoroso Eu ficava, ai Deus, sério, Riordan, porquê que você tá fazendo isso? Amiga, não tenho como te defender Não tenho como ficar do teu lado, b**** Mas como eu já sinto no meu âmago que isso não vai dar em nada Só me fez passar raiva mesmo Entretanto, dei quatro estrelas pra Marca de Atena E eu tô muito, muito, muito empolgado pra ler A Casa de Hades nesse mês de abril Outro livro físico que eu li nesse mês de março Foi O Papel de Parede Amarelo, da Charlotte Perk Dumons Que foi lançado aqui pelo ser o José Olimpio do Grupo Editorial Record E esse é um conto considerado um clássico da literatura feminista E ele vai contar a história de uma mulher, nós já conhecemos o nome dela Que é levada ao campo pelo marido Pra tratar o seu problema de nervos Você percebe que a personagem está passando por depressão Mas naquela época as pessoas tratavam meio que como uma frescurinha E ela quer trabalhar, ela quer escrever Mas o marido, o irmão, o médico mais conhecido da cidade Falam que ela não pode fazer nada disso Que ela só deve ficar no quarto Não fazendo nada e descansando E você percebe como essa prescrição está afetando ela de verdade E que isso está abalando de verdade o psicológico dela Além desse viés feminista Nós percebemos que tem uma carga emocional Uma tensão psicológica muito grande no decorrer da história Tanto que por muito tempo o livro foi basicamente considerado uma história de horror E você entende o porquê disso Mas a situação psicológica da personagem O quanto ela vai definhando no decorrer da história Isso te afeta de verdade Isso transparência na narrativa Pois ela é toda feita em primeira pessoa Enfim, foi um livro que me impactou de verdade Dei 4,5 estrelas pra papel de parede amarelo E eu acho que é incrível Pois você pode ver essas duas vertentes da autora Pois a autora era uma feminista declarada E também essa coisa da carga emocional Da tensão psicológica no decorrer de todo o conto Eu gostei de verdade E foi o primeiro clássico que eu li Pro meu projeto pessoal De 12 clássicos pro ano de 2016 Então eu fiquei muito, muito empolgado com isso Depois do papel de parede amarelo Eu peguei um jovem adulto Que eu estava querendo ler há muito, muito, muito tempo E que eu acabei ganhando da fofa Da incrível Lice Cunha Lice Mais uma vez, muito obrigado Se você estiver assistindo esse vídeo Mas você já deve saber qual é Eu estou falando de Simon vs Agenda Homo Sapiens Da Becca Albertalli Lançado por aqui no mês passado Pela Editora Intrínseca Esse é um jovem adulto contemporâneo De temática LGBT Esse livro vai contar a história do Simon Que é um garoto que é gay Mas ele ainda está no armário Ele ainda não se revelou Nem pra família, nem pros amigos Ele troca e-mails com um garoto Que ele conheceu no Tumblr O Blue Mas aí no dia Ele acessa os e-mails do Blue Na escola E um dos colegas de classe dele O Mark O V Tira um print E meio que ameaça Contar pra escola toda Se o Simon não ajudar o Mark A ficar com uma das melhores amigas Do Simon Basicamente Essa é a premissa Da história Mas como eu disse pra vocês No Instagram Eu fiquei bastante dividido Com Simon vs Agenda Homo Sapiens Porque eu gostei bastante Da história Do decorrer da história Eu gostei das trocas de e-mail Do Simon com o Blue Pra mim foi a parte mais legal Do livro Mas em compensação Eu não gostei Do Simon Mas como ousa Põe-se no seu lugar Sempre quando se fala De Simon vs Agenda Homo Sapiens As pessoas falam De como o Simon é apaixonante De como ele é fofo De como ele vai te conquistar E no próprio livro Acontece isso Os personagens acham O Simon extremamente fofo A questão é que Eu não achei o Simon Extremamente fofo Eu tenho várias definições Pro Simon E fofo não está Entre uma delas Eu percebi Desde o começo do livro O maniqueísmo Da Becky Albertalli Pra fazer Com que o leitor Se apaixone E se identifique Com o Simon E isso pra mim Não foi natural É basicamente Ela pegando o leitor Pela mãozinha E falando Olha Veja como o Simon É diferente Ele gosta de Harry Potter Ele é apaixonado Por biscoito Oreo Ele tem um gosto Pra música Extremamente pretencioso Ame o Simon Ache ele fofo Ache ele incrível E eu apenas Não Ai você está ficando Insuportável Eu achei o Simon pretencioso Eu achei o Simon Bem mimimi Um cara Ultramente egoísta Que só se preocupa Com os problemas dele E um péssimo amigo Ele tipo É um amigo De merda Principalmente Com relação a Leah Que é quase Uma amiga de infância dele Que ele totalmente ignora No decorrer do livro E só no final Do livro Ele vai perceber Que tem um problema Nessa história Dei 3,5 estrelas Pro Simon vs. Agendamon Sapiens E eu acho que se A história fosse narrada Pelo Blue Ou a outra parte Do casal E que depois nós descobrimos Quem é o Blue De verdade Eu acho que eu teria gostado Muito mais Agora passando Para os livros digitais Que eu li No mês de março Eu li muita coisa Em livro digital E o primeiro livro digital Que eu li no mês passado Foi Onyx O segundo volume Da série Lux Da Jennifer L. A série Lux Está sendo lançada Por aqui Pela editora Valentina E Onyx Para mim Foi uma grande evolução Do que foi Obsidian Para quem não sabe A série Lux É um romance Sobrenatural Jove adulto Com aliens E eles tem Dois protagonistas Muito, muito Muito cativantes Muito marcantes Então eu estava esperando Muito, muito Muito da Cat Nesse segundo volume E a Cat Ela me irritou Um pouquinho No decorrer da história A Cat está Extremamente obtusa Nesse segundo volume Ela comete Burradas Assim Que você Para e pensa Fala Garota Pensa mais um pouquinho Você está fazendo isso Por pirraça Não 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 E ela acaba envolvendo Outros personagens E por causa disso Dá muita merda No final Sério Eu fiquei com bastante raiva Da Cat No decorrer do livro Mas eu tenho esperanças Que esse comportamento Dela termine No terceiro volume Eu acho que vai terminar Então eu espero Que termine Mas em compensação Há uma expansão Muito grande Do universo Deluxe Nesse volume Nós conhecemos mais Sobre o DOD Que é como eles estão Envolvidos Com a situação dos aliens Ali A questão dos Aurons E os Aurons Com o DOD Enfim Foi muito frenético Sem o mimimi Da Cat Vai te irritar Caramba No decorrer da história Mas eu acho que A série ainda tem Bastante potencial E vai me apresentar Coisas muito boas Então eu dei 4 estrelas Para Onyx Da Jennifer L. Ametroff E pretendo ler O terceiro volume Da série Agora em abril Também E o segundo livro digital Que eu li no mês passado Foi o meu segundo clássico Para minha meta De 12 clássicos Para 2016 Eu estou falando De O Médico E O Monstro Foi escrito Pelo Robert Louis Stevenson E eu li Pela edição Que tem de graça Na Amazon Da Editora Record Eu acho que Todo mundo conhece Basicamente A sinopse básica Desse livro Que vai contar a história Do Dr. Jericho E do Mr. Wright Que são pessoas Completamente diferentes O Dr. Jericho É o cara respeitável Na sociedade Ele é um médico De renome de Londres E o Mr. Wright É um fascinador É um cara mais jovem Que comete Meio que atrocidades E os dois Têm uma relação ali Eu já vou dizer Para vocês Que o Médico e o Monstro É o maior caso De spoiler Da história Da literatura Porque Não existe Ninguém Que vá começar A ler esse livro Sem saber O grande plot twist dele E isso É meio que um anticlimax Porque mesmo que você Nunca tenha lido Nada Sobre o Médico e o Monstro Você vai entender Qual é a relação Do Dr. Jericho E do Mr. Wright Então isso Meio que quebra O encanto da história Os 50% Pois a grande Riteração final Todo mundo já sabe Em compensação Ele teve um lado Que me surpreendeu bastante Que é um suspense E o livro Ele não é narrado Pelo Dr. Jericho Ou pelo Mr. Wright Ele vai ser narrado Pelo advogado Do Dr. Jericho Que vai Meio que criar Uma investigação pessoal Para entender Qual é a relação Dos dois E por que Que o Dr. Jericho Protege tanto O Mr. Wright O advogado Ele vai pensando Que sei lá O Dr. Jericho Teve um filho Escondido Que é o Mr. Wright E que ele Tá protegendo por isso E ele vai tentando Juntar as peças É um lado Muito interessante Que eu não esperava Do livro Esse toque Meio policial Da história E de investigação A cidade de Londres Praticamente É um personagem Ela tá ali E ela é viva Ela é orgânica Com sua neblina Com seu tempo chuvoso Que combina Completamente com a história Mas como eu disse Não tem como Não começar lendo Essa história Sem não saber O grande spoiler Do conto Em compensação Eu gostei bastante Da narrativa Do autor Gostei bastante Do clima da história Eu dei 4 estrelas Para Um Médico E Um Monstro Ou O Estranho Caso Do Dr. Jericho E Mr. Wright Aí como eu tinha lido Dois clássicos Do mês E basicamente em seguida O outro ebook Que eu li Nesse mês de março Foi Dance Core Da Ellie Kent O terceiro volume Da série Off Campus Que se eu não me engano Vai ser lançada por aqui Pela editora Paralela Eu já li os dois primeiros Volumes da trilogia Off Campus No ano passado Eu adorei o primeiro volume Ele fala sobre Abuso sexual E como o personagem Vai tentar superar isso Em compensação O segundo volume Foi Ultramente sem graça Para não falar Uma bosta Então as minhas Expectativas Com relação A The Score Estavam baixíssimas Eu comecei lendo o livro Não esperando muita coisa Principalmente porque Um dos personagens Protagonistas O rapaz Ele tem alguns comportamentos Que eu confesso Eu jogo bastante Mas aí O tema do livro É justamente Slut Shaming E nós temos A marca de Slut Shaming Não só Correndo atrás Do protagonista do livro Mas também Correndo atrás dele Pela reputação Que ele criou O discurso Da Ellie Kent Ela foi tão bem Plantado Que no começo do livro E durante ele Eu ficava perguntando Ok A Ellie Kent Ela está combatendo Slut Shaming Ou ela está Propagando Slut Shaming Mas aí Acontece uma cena Certeira Na história E que dá uma virada E você percebe Ok Ela estava jogando Com a minha cabeça Justamente para falar Tudo que está Impregnado Em nós mesmos O livro Ele foi me conquistando Aos poucos Os dois protagonistas Eles são Extremamente carismáticos E eu não esperava por isso Porque eu já comecei Bastante recente Com um deles E a história É bastante bem humorada Mas aí acontece Uma quebra no final do livro Que dá um giro De 190 graus E você percebe Wow Minha cabeça Explodiu O que está acontecendo agora Foi algo que realmente Eu não esperava Que me pegou na curva Totalmente surpresa E me tirou completamente O ar Dei uma profundidade Maior à história Mas enfim Eu dei 4 estrelas Para The Score Da Ellie Kent E eu já quero Quero muito ler O próximo volume da série E o último livro digital Do mês de março Foi Imprudente Da Nicole Chase O segundo volume Da série Royal Lançado por aqui Pela editora Pandorga Imprudente É uma continuação Companion Já que nós vamos deixar O príncipe Alex E a Sam Um pouco de lado E nós vamos conhecer A Catherine Que é a princesa De Lilaria E irmã do príncipe Alex Se eu não disser Que eu não estava Com expectativas Com esse livro Eu vou estar Sendo bastante hipócrita Porque depois De repente Eu estava esperando Bastante coisas Pro dente Sim Ele foi uma leitura Bem divertida Ele foi uma leitura Bem leve Mas em compensação Teve coisas Que eu não achei Tão legais Assim nessa continuação De repente Para começar Pelo ritmo Da história No primeiro livro Em De repente Tudo acontece Em um ritmo Que você acha Bastante incrível E que a autora Sabe te conduzir E em Prudente Isso não acontece Parece que a autora No começo do livro Ela está acelerando Com a história Em sei lá 360 km por hora E as coisas Vão acontecendo E quando você percebe Fala Caraca Eu estou na metade Do livro Já aconteceu isso tudo Fica essa sensação De história corrida E eu não sei Por que a Nicola Tchett Fez isso Outro ponto Foi o par Da princesa Catherine Que é o David O melhor amigo Da Samantha Do primeiro volume Nós já conhecemos O David Do primeiro volume E parece que Para ele se tornar O par Da princesa Samantha Acontece um Sei lá Upgrade No cara Sabe Meio que Ela tira O nerdzão Do primeiro volume E fala assim Vamos colocar ele Na aparência Do cara do sul Dos Estados Unidos Fortão Bonitão Charmoso Cheio de tiradas Sarcásticas Que você nunca percebeu Isso no primeiro volume Você não consegue Simplesmente relacionar O David Que ela apresenta No primeiro volume Da série Royal Com o David Que vai se tornar O par Da princesa Catherine É como se O nerdzão Do primeiro livro Não pudesse ser O par Da princesa Do segundo volume E isso me irritou Pra caramba Pois eu realmente Não reconheci O personagem Do primeiro Pro segundo livro Mas mesmo Eu ficando Irritado Com esse David 2.0 Que surgiu Mesmo a história Estando bastante Apressada Na primeira metade Do livro Eu gosto muito Da narrativa Da Nicole Chase Eu gosto muito Desse universo De Lilaria Que ela criou Eu estou bastante Espolgado pelo terceiro livro Que eu acho Que ainda não foi lançado Aqui no Brasil E que vai ser Como o outro irmão Do Alex O príncipe do meio Enfim Dei 3,5 estrelas Pra ir pro Dente Bom pessoal Essas foram as minhas Leituras do mês de março Espero de verdade Que vocês tenham gostado Do vídeo E se você gostou Do vídeo Clique aqui embaixo Gostei Vai estar ajudando Bastante ao canal E a pessoa que vos fala Se você ainda não é inscrito Na minha estante Seja muito bem-vindo Ao canal E se inscreva Pra estar sempre sabendo Quando tem vídeo novo Por aqui Curta fanpage Na minha estante Lá no Facebook Onde eu geralmente Posto todas as novidades Durante semana Eu também estou no Instagram E no Twitter Pra quem quiser me seguir Os links Vão estar aqui embaixo Juntos com o link Para o meu perfil No Goodreads E aí Vocês já leram Algum desses livros? Vocês pretendem ler Algum desses livros? Deixa aqui embaixo Nos comentários Que eu vou adorar saber A opinião de vocês E vocês sabem Que essa é a parte Mais importante Do vídeo pra mim Pois aqui foi O Henrique Beneto Pra mais um vídeo De diários de leitura Do blog Na minha estante Tchau pessoal E até o nosso próximo encontro